Compre agora a sua camisa personalizada do Cartola FC, clique no primeiro link na descrição ou adicionei nas redes sociais e chame em box. Fala galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleio82, chegando com mais um vídeo do Mercado da Bola aqui no canal. Tô feliz pra caramba galera, lembrando que ontem eu não consegui trazer o vídeo aí do Mercado da Bola, porque eu estava cuidando da loja do canal, hoje oficialmente a loja lá foi pro ar, www.lojagleio82.com.br e lá você vai encontrar sua camisa personalizada do Cartola, do seu time do coração, da Vars, enfim, entre em contato aí que a gente resolve. Outra coisa que me deixou bastante feliz galera, ó o bonézinho. O boné também tá aí, eu vou colocar o link na descrição, quem quiser comprar pelo Mercado Livre o boné aí do canal, demorou, tô todo cheio de serviço aí pra fazer, pra consertar aí, mas eu consegui fazer, enfim, aí trazer pra vocês. Agora é aquele momento clássico, né? Deixa o like, o like, o joinha, só quem é cartoleiro de verdade dá o joinha no começo do vídeo, aquele cara que gosta do canal, que dá aquela força. Sapeca o like aí galera, dá aquela força, solta o like aqui, solta o dedo pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você também não conhece o canal do Gleio82, faltam 9 mil pessoas pra gente bater a marca de 100 mil inscritos, que é uma marca bastante expressiva, então dá aquela força também. E obrigado por você que tá compartilhando os vídeos, são mais de 200 compartilhamentos por dia. Então, muito obrigado, os vídeos estão bombando, já compartilha isso também, ou no WhatsApp, ou na sua rede social, enfim. Lembrando que em rede social vai passar aqui embaixo na tela os links das redes sociais, se você não quiser digitar no seu celular, clica no link aqui embaixo que está na descrição do vídeo, que você vai conseguir chegar nas redes sociais. Então, bora lá galera, vamos falar do mercado da bola, o Zeca tá indo pro Flamengo, Flamengo quer liberar o Rômulo pro Santos, o Santos tá fazendo jogo duro, pode ser que venha, pode ser que não venha, enfim. Vamos ver o que os noticiários estão trazendo aí sobre Santos e Flamengo, a possível ida de Zeca e a possível vinda de Rômulo. E pelo lateral Zeca, o Flamengo pode ceder volante Rômulo ao Santos. Sem muito espaço no Flamengo na última temporada, o volante Rômulo pode reforçar o Santos em 2018. O rubro negro quer anunciar o lateral esquerdo Zeca, e por mais que o jogador não tenha contrato com o Peixe, seus direitos econômicos ainda estão ligados ao clube. Assim, para evitar problemas futuros, o Flamengo deve ceder um jogador aos paulistas. O volante seria envolvido na negociação por Zeca, e possivelmente o contrato seria de um empréstimo de uma temporada com opção de compra fixada para o Santos Futebol Clube. Conforme apurado, o Santos teria se animado com a possibilidade de ter Rômulo na próxima temporada, restando agora ao clube carioca concordar e ceder o jogador que é reserva no atual elenco ao Peixe. Rômulo chegou ao Flamengo no início da temporada como um dos principais reforços para a temporada 2017, mas oscilou e não conseguiu se manter no time titular, terminando o ano no banco de reservas. A princípio, o clube carioca tinha planos de continuar com ele no elenco para 2018, mas com os retornos de Jonas e Ronaldo, ele pode perder ainda mais espaço no elenco atual. Zeca já afirma publicamente que está tudo certo para reforçar o Flamengo. Segundo ele, faltam apenas realizar os exames médicos e assinar contrato com o clube carioca. O lateral de 23 anos entrou na justiça contra o Santos por conta de atrasos no FGTS e outros vencimentos, e conseguiu sua rescisão de contrato. O Peixe recorreu, mas perdeu de novo nos tribunais. A ideia do Flamengo é oferecer um jogador para evitar tanto atrito com o clube, como também evitar problemas futuros caso o Santos entre na justiça e consiga alguma vitória. Zeca é considerado como uma boa opção para o rubro negro, pois é destro e pode jogar nas duas laterais. Ele chega para ser titular na posição ocupada pelo peruano Trauco, mas poderia também brigar por posição na lateral direita. Pois é, galera, o mercado da bola está bombando aí. Essa novela do Zeca com o Flamengo vai se estender até o meio de janeiro, provavelmente, porque eu li outras informações e o que eu vejo é o seguinte. O Santos, na verdade, dita mesmo por blogs confiáveis de pessoas que cobrem o Santos, o Santos quer atacantes. O Santos quer que o Flamengo ceda algum atacante. Não necessariamente o Romulo, que não é atacante, mas é um bom jogador. E o Flamengo está fazendo jogo duro nesse sentido. Porque o Zeca já não tem mais vínculo com o Santos. O Zeca já pode assinar com qualquer outro clube. E eu não vou entrar no mérito se o Zeca está correto ou não, que não é a minha função aqui. Mas ele pode assinar com qualquer outro clube. Só que o Santos, vendo que o Flamengo já tem tudo a palavrado, o Santos quer fazer jogo duro, óbvio, não vai perder um atleta de graça. Então o Santos está falando, ó, Flamengo, me mande dois atletas, um ou dois atletas e mais um valor financeiro. E fica por isso aí, a gente cede o Zeca e fica com esses jogadores para o empréstimo com um valor fixado, caso ele se desenvolva bem aqui no Santos e eu queira contratá-lo em definitivo. É isso que está acontecendo. O Flamengo, por sua vez, deu uma lista para o Santos. Alguns jogadores não agradaram o Santos, obviamente. São jogadores que o Flamengo vai emprestar novamente. E outros o Santos tem interesse. Por exemplo, eu li em algumas fontes que o Santos cogitou o Paquetá. É óbvio, como um mais um são dois, que o Flamengo não vai ceder o Paquetá. Mas o Santos, que é um atacante, porque é o que precisa, o Ricardo Oliveira saiu. Não sei se vai se entender com o Flamengo nesse sentido. Mas o que eu aposto para o ano que vem é que o Zeca realmente vá para o Flamengo. O Flamengo realmente ceda algum jogador. Eu também não acho que será o Romulo, não acho. Porque o Santos está bem ali de volante. Eu não acho que é o Romulo, mas eu acho que o Flamengo vai ceder alguém. Também surgiu o nome do Gabriel. Enfim, eu vou continuar acompanhando. Essa é a minha opinião. Eu acho que os dois clubes vão sair ganhando. Novamente, por algum motivo, o jogador entra na justiça e o Santos vai tomar prejuízo. Talvez seja a administração do clube. Talvez estejam administrando mal. Mas isso já aconteceu há alguns anos com a Arouca, com a Aranha. Agora se repetiu com o Zeca. E se a diretoria do Santos não tomar cuidado, não adianta você revelar bons jogadores. E depois ficar perdendo os caras aí de graça para a rival. Porque isso daí não vai adiantar nada. Então o Santos tem que melhorar a administração. O Flamengo está na dele. Viu o jogador livre. Gostou. É um campeão olímpico. E obviamente, ele é novo. Ou seja, o Flamengo tem as chances de contratar o Zeca e depois vendê-lo para o mercado europeu por muito mais dinheiro. Mas muito mais dinheiro do que a compensação financeira que o Santos está pedindo. Então, olho aberto aí, peixão. O Flamengo também está fazendo uma boa contratação, que o Zeca é um bom jogador. Vou ficar de olho nessa negociação. Tendo novidade, eu trago aqui no canal, galera. É nóis, então. Um bom fim de ano para vocês. Um bom 2018. Aí virada de 2017 para 2018. Os caras é foda. Nem na hora de gravar, os caras deixam gravar sossegados. E é isso aí, galera. Então, tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Deixa aquele like. É nóis.